Elas estão criando celebridades de crimes de trânsito e elas serão punidas também. Ou seja, a legislação prevê a possibilidade de multa de 10% do faturamento do ano da empresa. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, sou Walter Lima, sou âncora do Revista Brasil. Convido você para acompanhar a entrevista realizada com Rodolfo Rizoto, que é o coordenador do SOS Estradas. Conversamos com ele a respeito dessa performance criminosa que muitos motoristas praticam em estradas, nas cidades, com manobras extremamente perigosas e fazem a postagem. Sabe o que vai acontecer agora com esta lei em cima, principalmente das plataformas digitais? É o que nós vamos contar nessa entrevista, que eu convido você para acompanhar. Até que, enfim, o parlamento votou essa lei. Agora precisa ser sancionado, né, Rizoto? Sim, o parlamento, na realidade, no caso específico desse IPL, ele aviu até com certa rapidez, porque esse IPL foi apresentado em fevereiro de 2020, logo depois nós tivemos a pandemia. Então, as atividades parlamentares foram muito prejudicadas, senão eu acredito que pela própria receptividade do parlamento e pela votação impressionante, principalmente na Câmara no primeiro turno, praticamente unânime, nós teríamos tido até uma aprovação mais rápida. De qualquer maneira, foi uma vitória muito grande, principalmente para quem combate a violência no trânsito no país. Agora, será que essa lei, uma vez sancionada e valendo, será que, de fato, ela dá um breque aí nesse pessoal que gosta desse tipo de aventura irresponsável, Rizoto? Eu acredito que ela tem que dar um breque, principalmente nas plataformas digitais, ou seja, o Google, o YouTube, o Facebook, o Instagram, que são os espaços utilizados por esses infratores criminosos e potenciais assassinos do trânsito brasileiro. Porque, além de dar o espaço, inclusive elas remuneram, se você pegar o caso do Google ou do YouTube, ela remunera esses infratores criminosos do trânsito com publicidade. E alguns chegam a veicular os seus vídeos em que eles ganham R$ 40, R$ 50, R$ 70 mil por mês com crime de trânsito. Ou seja, as plataformas digitais, de forma totalmente irresponsável, porque elas estão conscientes disso, elas são comunicadas, inclusive pela própria imprensa, nas matérias que busca para ouvir determinados casos, elas estão criando celebridades de crimes de trânsito, transformaram criminosos em celebridades e não retiram esses vídeos do ar. Então, o que a gente espera é que... E elas serão punidas também, né? Ou seja, a legislação prevê, inclusive com determinadas condições, usando o marco do ciclo da internet, a possibilidade de multa de 10% do faturamento do ano da imprensa. Então, é preciso que levem a sério. O que a gente espera é que não só elas retirem imediatamente os vídeos quando forem comunicados, mas o ideal, se tiverem alguma responsabilidade social, é fazer isso, independente da sanção presidencial, que deve ocorrer no máximo 15 dias, independente da entrada da lei em vigor, que entra 180 dias depois, para demonstrarem que elas têm algum compromisso com a preservação da vida, com a segurança viária. Hoje nós assistimos, independente do ponto de vista de cada um, muitos vídeos serem retirados da internet por questões políticas ou por manifestações de opinião com determinados assuntos colêmicos. Agora, as plataformas não retiram crimes de trânsito, que são praticados, muitas vezes, até por menores. Nós temos garotos de 14, 15, 16 anos, com mais de um milhão de seguidores, que há anos já vêm postando, não só manobras com motos, como fazendo grau, ou seja, levantando a moto, empinando a moto, como dirigindo automóvel. Nós temos caminhoneiros que praticam crimes de trânsito, que andam com os veículos totalmente irregulares, que anunciam que fazem isso, ou seja, dizem que não respeitam a lei e que pagam as multas e pronto. Então, há uma desmoralização generada das autoridades de trânsito, colocam em risco a vida da sociedade, das pessoas que circulam nas vias, além da própria vida, e as plataformas digitais se omitem totalmente com relação a isso. Entendo. Agora, Rizoto, essa lei, ela traz também algo em termos de punição mais contundente para quem realmente pratica esse tipo de aventura perigosa? Porque a lei, ela alcança, como você muito bem pontuou, as plataformas digitais. Mas e os autores? Quer dizer, ficam mesmo nas regras do nosso Código Brasileiro de Trânsito? Sim, exatamente. O objetivo principal, inclusive, da norma é este. Ela prevê a multa de 10 vezes o valor da multa gravíssima, estamos falando em torno de 3 mil reais, no caso de infrações gravíssimas. Ela prevê a suspensão da CNH, no caso de repetir o fato, em um determinado período, a suspensão por dois anos, ou seja, existe a penalidade, o objetivo é fazer com que a autoridade possa usar as imagens geradas por esses infratores criminosos de trânsito ou quem os divulga no entanto de estimular essa prática a serem responsabilizados da forma da lei. Entendo. Você também conversa com o nosso âncora na Nacional Rio, o César Fatioli. Vamos lá, seu César. Rodolfo Risotto, essa sanção deveria ser acompanhada de algum tipo de campanha desestimulando essa prática ou é um caso em que a campanha termina por despertar a atenção para o proibido? Essa é uma questão interessante. Uma das coisas que eu venho batendo muito, não só eu, como entidades de vítimas, pessoas que atuam na segurança de área, tanto da área pública quanto privada, o marketing gerado por essas plataformas digitais dos crimes de trânsito tornou praticamente impossível as autoridades, mesmo com campanhas educativas, conseguirem mudar a cabeça dessas pessoas, porque eles se tornam celebridades e ainda ganham dinheiro com isso. Então, evidente, quando a lei entrar em vigor, deverá ocorrer uma campanha de esclarecimento para a população, embora a imprensa cumpra muito mais esse papel. A melhor divulgação que nós queremos será retirada desse material do ar, ou seja, inviabilizar inclusive os canais desses infratores criminosos, esses epipotenciais assassinos de trânsito, em alguns casos são assassinos sem que a gente saiba, porque nós não sabemos quando estão andando a 280, 300 quilômetros por hora numa rodovia, se um caminhoneiro teve que desviar para não ter uma colisão que seria fatal, principalmente para quem está no veículo leve, tomou a carreta e morreu. A gente não sabe. Esses casos a gente não toma ciência. Nós temos youtubers que morreram em função disso, ou seja, fazendo manobras, inclusive jovens, mulheres, fazendo manobras com motocicletas, morreram quando estavam fazendo esse tipo de filmagem. Então, o que a gente precisa agora é retirar esse pessoal do ar, tirar esses vídeos do ar, tirar os canais dessas pessoas, tirar essa condição de serem remunerados, para com isso nós criarmos o melhor marketing de todos, demonstrar pelo exemplo. É possível complementar esse esforço com medidas administrativas e com sanções econômicas às plataformas? A única linguagem que elas entendem é a do bolso? Quando nós tivemos a iniciativa desse IPL e levamos a deputada Cristiane Iareli, que fez um trabalho fantástico, Hugo Leal, que foi também deputado, que foi o relator, o nosso objetivo é que as plataformas tomassem ciência desses casos e tomassem providências imediatamente. Infelizmente, não foi essa por os seus executivos, porque não são seres inanimados, nós estamos falando de pessoas que estão por trás do Google, do YouTube, do Facebook, do Instagram, que são executivos que estão administrando e ganhando dinheiro com isso. Então, a legislação agora, ela prevê multas inicialmente de 50 vezes a multa gravíssima, então, nós estamos falando de 15 mil reais por vídeo, e até 10% do faturamento. Então, há uma responsabilidade que vai tocar no bolso. E nisso, nesse sentido, essa legislação é revolucionária no país, porque ela atribui também a responsabilidade das plataformas digitais de ajudarem no cumprimento da lei, e não agir exatamente no sentido contrário, estimular o descumprimento das legislações, seja de trânsito, como qualquer outro. Espero que em outras áreas de atuação, as pessoas também, quando descobrirem esse tipo de coisa, levem as informações, não só às autoridades competentes, mas principalmente ao Ministério Público, para que possam investigar a responsabilidade direta, inclusive, dos executivos dessas empresas. O Risoto USOS Estradas, sempre aí trabalhando, para que possamos ter um trânsito mais humanizado, né, Rodolfo? É, se a gente procura fazer esse trabalho, mas o grande mérito é das entidades vítimas de trânsito, que tem levado esses temas, e que tem encontrado parlamentares, que estão apoiando essas iniciativas, ou seja, a preservação da vida, que beneficia a todos, inclusive os ditadores e criminosos do trânsito. É sempre um prazer ouvi-lo. Muito obrigado, viu, Risoto? Eu que agradeço. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.